Amor Bahia 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 Eu não me saio do salmão Trago meu namorado Oi Na desesperança E voltar pra esse mundo O amor que eu perdi Na Bahia Na Bahia Eu não sei do salmão Eu não sei do salmão Eu não sei do salmão A mulaca mais Pra jogar Bahia Eu não pedi um beijo Não deu Um abraço sorrindo Eu não pedi a mão Não fiz dar Fugiu Bahia É a felicidade Morena Meu amor Tô louca de saudade Meu senhor do dom Arranja pra morena Igualzinha pra mim Ai Ano Ai Amor Ai 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 Fica envenenado, oi O resto da vida não pode sofrer Oh, 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 leré Maria, que não me sai do pensamento Faço o meu amor, oi Na desesperança, oi Tudo dentro desse mundo, o amor que eu perdi No Maria, que não me sai do pensamento